Música Beleza, eu sou o Thiago Santos trazendo mais um vídeo pro canal E hoje eu tô trazendo aqui galera uma coisa diferente Um jogo novo que lançou essa semana aí né É... Pro Android lógico né Só lançou pro Android Esse jogo aqui é parecido um pouco com Minecraft Vocês podem perceber aí pelas skins né galera E aqui tem várias skins diferentes E você vai poder tá comprando galera Eu já posso comprar essa aqui mas eu não quero comprar essa Quero comprar essa daqui galera Então eu vou juntar dinheiro pra comprar né Então vamos lá galera Vou mostrar aqui como é esse jogo Galera esse jogo aqui você tem que tá clicando aqui galera No momento certo pra poder bater os personagens Ok Então eu vou jogar aqui pra vocês verem ó Esquerda, direita, direita, merda Esquerda, 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 esquerda Merda bugou aqui galera Por isso que eu não consegui concluir Mas vamos lá Esquerda, esquerda, direita, esquerda Merda, tá bugando galera É porque eu tô gravando Não sei por que tá ficando assim como eu tô gravando Tome, 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 tome É um jogo muito vicente galera Tem que ser bem rapidão mesmo Pra você não perder aquela barrinha lá de cima Ok Tem uma hora que vocês devem ter que dar uns combos galera Meu recorde aqui é 50 galera Vamos jogar aqui mais uma partidinha Que eu tô muito vicente Isso aqui é muito louco Isso é doido É merda o cara Chegou ali na Velocidade da luz Vou tentar fazer bem rápido galera Merda Quando eu faço rápido gravando galera Eu não consigo Porque buga, tá vendo Então Vou tentar aqui Olha só Deu um combo aqui da putaria Papapapá Merda Mas Esse aqui galera É o host fight Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas Tá escrito assim Então É isso aí galera Esse aqui foi Mais um jogo da hora Que eu achei aqui Esse negócio do whatsapp chato Fica aparecendo toda hora aqui Devia tirar A gente só sabe que já chega a mensagem Porque fica aparecendo Mas é isso aí galera Meu recorde aqui é 50 Como vocês podem ver aqui em cima Em dourado Tá vendo aqui em dourado aqui em cima Meu recorde é 50 Esse jogo aqui é muito viciante galera Um jogo muito da hora mesmo Você pode estar competindo aí Com seus amigos no facebook E tal Beleza E tem aqui os rankings galera O ranking pra você competir online Beleza Eu cliquei aqui Bugou Eu acho que vai utilizar a internet Mas É isso aí galera Vou ficando por aqui Valeu Obrigado a todos vocês galera Pelos Pelos 902 Inscritos Rumo a 1k galera Nessa Nessa luta Nessa batalha Que é nóis Valeu Puxa Merda E é nóis galera Valeu Então tamo junto É nóis Falou E é nóis